e fala galera beleza tudo bem com vocês estamos iniciando mais um vídeo você que ainda não é inscrito no canal corre já se inscreve no canal clique no sininho para receber notificações assim quando eu postar um vídeo novo YouTube já manda para você beleza toca a vinheta Galera hoje vou falar um pouquinho sobre o manuseio do micrômetro e o paquímetro digital as suas diferenças é um vídeo aí voltado principalmente para a galera que tá iniciando na usinagem a galera que não tem conhecimento dessa ferramenta se você já tem conhecimento das duas ferramentas compartilhe o vídeo com aqueles aquelas pessoas que não conhece ainda para que o nosso vídeo chegue até aquelas pessoas que estão iniciando beleza e antes de iniciar esse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a empresa RB do meu amigo Ralph Biagio é uma empresa de restauração de instrumentos de medição e vou mostrar um pouquinho aí do do trabalho dele e vou deixar na tela o contato dele se alguém de vocês tiver interesse vou deixar também na descrição contato dele tá ok ele trabalha com reforma de paquímetro micrômetros é relógio comparador súbito relógio apalpador então se você tem um paquímetro aí quebrado paquímetro com problema não joga fora não que ele recupera o cara fera um paquímetro com bico quebrado orelha quebrada é só trocar ideia com ele aí entre em contato faz um orçamento aí que ele dá um jeito beleza então a습니다 e aí E aí e aí galera se você interessou pelos serviços aí do ralph entre em contato com ele e atende desde a pequena torneiria até grandes empresas ok um grande abraço aí para o meu amigo ralph e bora assistir o vídeo fala galera usinando a uma ponta aqui cônica eu vou utilizar na usinagem de um eixo vou prender o eixo nessa ponta 30 graus ângulo de 30 graus o eixo vai preso só entre ponto e como o bicho já tá pré acabado eu só vou dar acabamento só com passos passos bem levinho então ele não tem problema de rodar galera o intuito desse vídeo não é tanto mostrar a usinagem desse eixo quem quiser ver a usinagem completa de um eixo de inox vou deixar na descrição desde a confecção do eixo confecção da rosca aqui na ponta ajustagem mas eu fiz esse tô fazendo esse vídeo aqui mais para mostrar as diferenças entre a entre a entre a medição o micrômetro e o paquímetro digital muitas pessoas têm dúvida qual das duas ferramentas são melhores para trabalhar qual das duas são precisas principalmente quem está iniciando na usinagem tem essas dúvidas então vou sanar essas dúvidas aí para vocês mostrando o ajustagem com o micrômetro e ajustagem com o paquímetro digital primeira medição em é no paquímetro analógico medida de aproximação em 24 milímetros e 5 décimos 24 e meio galera tava 24 e meio eu tirei 4 deu um passo de 4 décimos no paquímetro analógico aqui ó tá dando tá medindo 24,1 ó digital tá zerado vamos lá no paquímetro digital no digital deu 24,13 ó esses 3 centésimos no paquímetro analógico você não enxerga 24,13 e agora vamos para o micrômetro esse micrômetro aqui é de 0 a 25 abertura dele aí galera no micrômetro também você tá pra vocês enxergar aí ó 24,10 11,12,13 tá dando ó antes do 15 aí ó então então o micrômetro ele tá fazendo a mesma medição do paquímetro digital pessoal pessoal ambas as duas ferramentas são ótimas são boas vazem medições precisas só que particularmente eu prefiro o micrômetro o micrômetro ele tem menos risco de você fazer uma leitura errada por quê? a área de contato do micrômetro ela é maior do que a do paquímetro ó esse micrômetro de 0 a 25 a área de contato dele é de 6 milímetros vírgula 3 diâmetro aqui da área de contato enquanto o bico do paquímetro é de 3 milímetros e meio então se você não fazer o encaixe dele certinho na peça e mexer pra lá ou pra cá não tiver com a mão firme você corre o risco de fazer uma leitura errada entendeu? principalmente pra quem tá iniciando na usinagem que não tem muita prática ainda de usar essa ferramenta e também é uma ferramenta sensível é muito sensível tem um problema da bateria com o tempo ela acaba pode te deixar na mão no meio de um serviço né? aí você tem que comprar outra bateria não pode levar pancada deixar cair no chão lógico micrômetro também não mas o paquímetro eu acho ele mais sensível então particularmente eu gosto mais do micrômetro outra vantagem também do micrômetro sobre o paquímetro digital é a questão da casa milésimal o paquímetro digital só tem 3 casas milímetro décimo e centésimo enquanto no micrômetro você tem opção milímetro décimo e centésimo e você pode dividir o meio entre dois traços zero um entre um e dois um e meio seria a casa milésimal um centésimo e meio entenderam? e outra vantagem também é a catraca travar aqui gostou da peça a catraca estrala não tem problema de danificar a ferramenta já já o paquímetro digital se você exercer muito esforço apertar muito você pode errar a leitura e danificar o paquímetro então essa é mais uma das vantagens fazer a leitura essa parte aqui é onde vai o rolamento 30.11 30.11 30.11 aqui tem que ficar com 30.01 e meio 0.1 fazer a medição agora com o micrômetro micrômetro também aí ó 30.11 30.11 acompanhando o digital aí beleza passe final indo para o acabamento vamos conferir aí quanto que vai ficar aí o nosso o ajuste aí galera bora conferir lembrando que aqui é um ajuste fino aqui é a pista do rolamento onde vai o rolamento aqui errou matou vou jogar a peça fora 30.02 é isso aí galera aí pessoal no micrômetro 30.1 centésimo e meio é o que eu tinha acabar de falar pra vocês mas essa variação aqui ó um e meio aqui no digital não mostra então o aperto ficou com um centésimo e meio do rolamento beleza galera esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram compartilhe o vídeo aí a galera deixa aquele joinha não esquece do jóia um grande abraço a todos Deus abençoe cada um de vocês até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau